A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele moleque Aquele moleque tá me enfrentando Desse jeito tá me enfrentando Por culpa da tua filha Ela sabe disso Se ela tivesse me ouvindo Se ela não tivesse teimado comigo Nada disso tava acontecendo Você tá certo Não, hoje sabe que eu tô certo Dispõe de todas as burradas Que os seis duas fizeram Meu bobo chuncro Vem cá pertinho de mim Vem perto de mim Vem meu bobo chuncro O que é isso? Você desculpa Eu não devia ter brigado com você Devia ter entendido O teu nervoso Agora é tarde pra dizer isso Ela também tá preocupada com você Ela quem? Ora, ela quem? Tua filha Quem mais podia ser? Ô, Misha Você e a tua filha Vocês são duas malucas Duas malucas Que vão tá sempre do teu lado E ela... Ela tá mesmo arrependida? De... De ter teimado comigo e tudo isso? Tá Mas eu... Eu ainda acho Que você devia pensar melhor Você E o Neco Juntos Na política Mas vocês iam longe Porque, Merenciana Eu não preciso desse frangote Nunca precisei Mas os tempos mudaram, homem Esse frangote, como você mesmo diz Ele veio cheio de ideia nova É por isso que esse povo Tá ouvindo pras coisas que ele fala Merenciana Você me faz um favor? Mas... Mas é fácil Mas é claro que eu faço Você não me toca mais no nome desse moleque Pelo amor de Deus Você não me toca mais no nome desse moleque Pelo amor de Deus Muito obrigado Até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL